Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! A gente tá aí segundo a data oficial do passe de batalha, a 5 dias de distância do final dessa temporada. E se você tem alguma expectativa ou desejo pra próxima temporada, comenta aqui embaixo. Bom, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque a qualquer momento mesmo a Epic Games vai começar a lançar os teasers da nova temporada. Lembrando que a gente já recebeu diversos estilos de teasers de novas temporadas, tanto teasers na vida real, como por exemplo, círculos e implantações, no caso da invasão alienígena. Antes disso mesmo a gente também já recebeu algumas coisas no mundo físico, e também até da última vez aí, se não me engano, a Epic Games fez teasers relacionados à quebra-cabeça. Charadas que todos têm que resolver junto pra que a gente consiga saber qual é o próximo teaser. No caso, a Epic Games fazia tapas pra gente liberar o próximo teaser da temporada. Então vamos ver aí nos próximos dias qual vai ser o tipo de teaser, se a Epic Games vai estar anunciando aí alguma nova funcionalidade, se vai ser quebra-cabeça ou algo do gênero. Bom, enquanto essa temporada não termina e as galinhas estão fazendo maior sucesso, mesmo que estejam incomodando bastante jogadores, tá certo que elas não causam nenhum dano muito grave, apenas um ponto de dano por vez, ainda assim elas atrapalham bastante as gameplays, principalmente se você não quer fazer barulho e de repente chega uma galinha e começa a te atacar. Você pode utilizar as galinhas pra você literalmente cruzar o mapa inteiro da ilha, literalmente cruzar porque você provavelmente vai parar no meio da tempestade fora da ilha do Battle Royale. E isso daí não é nenhum tipo de glitch não, é só a combinação de alguns itens específicos. Você pode conseguir aquele cura-cura de fogo, abrindo uma lhama ou comprando ele com um NPC do Durr Burger. Depois disso você pega uma galinha, utiliza o cura-cura de pimenta em você e pula em uma teia de aranha no mapa. Qualquer teia e você vai literalmente voar como esses jogadores aqui. É absurda a distância que você consegue voar, lembrando, você provavelmente pode conseguir um dano de queda sem querer. Mas, ainda assim, pra uma locomoção rápida, com sorte ou somente pelo meme, você pode estar tentando. Afinal, isso daí não é nenhum tipo de glitch, então não vai te dar penalidade nenhuma. No máximo, você vai morrer e perder a partida. Bom, sobre a nova temporada também, todo fim de temporada sempre começam a surgir aí alguns teasers que os jogadores dizem que foi um vazamento real e assim por diante. Eu recebi esse teaser aqui, numa qualidade bem inferior, parece que distorceram essa imagem, como se fosse um teaser oficial da nova temporada. Porém, esse daqui é o vídeo original, é um concept do SD Concepts. Ele já fez aí vários concepts que eu mostrei no canal, se não me engano, em temporadas passadas do jogo. Como a gente vê, é a Dr. Sloane saindo de uma daquelas perfuratrizes. Os efeitos estão realmente muito bem editados aí, até que dá pra enganar como se fosse realmente um teaser oficial do jogo. Bom, falando na próxima temporada também, muitas pessoas estão perguntando o que vai acontecer com as coroas, se a Epic Games vai estar resetando a pontuação delas, se elas vão ser removidas ou o que vai acontecer. Bom, no passado do jogo, a gente já recebeu funcionalidades que duraram poucas temporadas no jogo. Porém, esse sistema de pontuação pelas coroas é muito legal. Quem quer juntar uma pontuação, se preocupa em achar coroa. Quem não quer, nem se importa se encontrou ou não uma coroa pelo mapa. Então, provavelmente, o que vai acontecer é, as coroas devem ter sim a sua pontuação mantida. Porém, não que ela vai ficar contando no emote. Eu imagino que ela vai ser resetada. Afinal, isso daí até ia desestimular um pouco quem começou a jogar em outras temporadas, né? Imaginem só, algum jogador começou na temporada 2 do capítulo 3 e ele tem zero vitórias. Enquanto tem jogadores aí com mais de 200, 300, quem sabe até mais de mil vitórias. Então, provavelmente, vai ter uma parte que conta todas as vitórias que você teve desde o início, mas o emote deve sim ser resetado. Pelo menos, é o que eu acho, a gente não tem como saber. Quem sabe a Epic Games até mesmo remova essa funcionalidade na próxima temporada. Se você tem alguma opinião sobre isso, comenta aqui embaixo. Será que a Epic Games vai manter as coroas? Remover? Vai resetar as contagens ou a contagem vai continuar seguindo a partir de onde você parou? Bom, outro detalhe também a respeito da próxima temporada. Eu já comentei com vocês aí sobre alguns itens que são uma grande possibilidade da gente estar vendo na próxima temporada. Principalmente considerando o tema da próxima temporada, que pelo que parece, vai ser uma guerra mesmo entre a Ordem Imaginária e os set. A gente está vendo toda uma preparação para a batalha nessa temporada. E nos arquivos do jogo aqui, como o Leaker China BR lembra, no mês de dezembro, os helicópteros foram completamente atualizados. Eles apareceram também no novo teaser da Naomi Osaka, que chegou na loja de itens do jogo, e voando no mapa atual da ilha do capítulo 3. Então, provavelmente, a Epic Games pode sim estar trazendo eles no jogo. Mesmo porque, se a gente for parar para pensar, faz muito tempo que os helicópteros não ficam disponíveis no jogo. Eles foram inseridos aí no início do capítulo 2, se não me engano, junto com as equipes Spectre e Sombra. Foram um veículo muito bacana, ele foi bastante nerfado, mas, ainda assim, para a locomoção é muito bom. Principalmente porque, na próxima temporada, a gente não deve estar tendo o poder do Homem-Aranha. Então, vai faltar um pouquinho de locomoção. E os helicópteros quebrariam perfeitamente esse galho. Lembrando que, também relacionado com o tema da próxima temporada, isso daqui é um palpite puramente meu, tá bom? Como jogador, não é nenhum vazamento. Eu diria que, com uma temática de guerra, a gente poderia estar vendo itens como, por exemplo, aquela chuva de mísseis. Um item antigo no jogo praticamente esquecido, míssel teleguiado, bazookas voltando para a lute normal. E, com sorte, com mais munição do que apenas 11 ou 12 disparos. Outro item antigo que também foi atualizado aí nos arquivos do jogo com os últimos updates foram as C4. Basicamente, itens explosivos, tudo relacionado ao combate, são uma grande possibilidade de aparecerem novamente na próxima temporada. Outra grande possibilidade também é que, no passe de batalha da próxima temporada, ou, como parte de uma das colaborações principais, a gente veja algo relacionado à Bethesda. Que, no caso, é um estúdio que a Microsoft comprou. Que tem direito de franquias como Fallout, Elder Scrolls, Wolfenstein e até mesmo Doom. Isso daí são apenas os principais. Então, a gente pode sim, e provavelmente vai estar vendo colaborações disso daí. Mesmo porque, pelo que parece, já foi confirmado o interesse de fazer a divulgação de algum jogo específico do Bethesda dentro do Fortnite por parte da Microsoft. Outra grande possibilidade também é a gente ver algum tipo de colaboração, quem sabe até mesmo do passe de batalha, relacionada à Paramount. Por quê? Numa entrevista foi anunciado o interesse da Paramount de divulgar algum tipo de personagem que eles têm direito dentro do Fortnite. No caso, o interesse parecia ser as Tartarugas Mutantes Ninja. E bom, eu particularmente não conheço muito as Tartarugas Ninja, nunca assisti um filme inteiro, sei que é um clássico, porém, é a maior possibilidade segundo essa entrevista. Se bem que, qualquer coisa relacionada à Paramount pode ser uma grande possibilidade, sim. E falando em possibilidades também, um detalhe importante, falando nos helicópteros também, eu esqueci de comentar. Outra grande possibilidade é que a gente veja novamente o Zeppelin se retornando para o jogo. Esse vazamento aqui do Egyptian Fortnite Licker confirma. A Epic Games atualizou aí, nas últimas vezes, os Zeppelins. A gente já recebeu eles no passado, coincidentemente, numa das temporadas que o tema era futurista e que envolvia a paradigma, no caso, a singularidade. Então a gente pode estar vendo ou aqueles mesmos ou novos, quem sabe com a gente tendo a possibilidade de dirigir eles, ou quem sabe sendo apenas armas de ataque aí, dos set ou da ordem imaginária. Mas sim, esse daqui é um vazamento que vale a pena a gente ficar atento para o que vem pela frente. E agora a parte legal, ou que pode ser muito chata para quem não gosta. Depois que a gente recebeu aí a última cratera na base dos set, no finalzinho ali de Torres Tortas, nos últimos dias, agora os terremotos continuam acontecendo, espalhados aleatoriamente por todo o mapa. E considerando que a gente tem somente mais alguns dias de temporada, de temporada, provavelmente a gente deve estar vendo esses terremotos aumentando. Aumentando cada vez mais, a ponto de destruírem estruturas quase que instantaneamente. Depois das últimas atualizações, a Epic Games fez algumas alterações nos terremotos. E a gente tem aqui, segundo o Liquei Comar comenta, uma das intensidades como apocalíptico. Ou seja, a gente vai ter aí terremotos com uma duração maior, sendo que os primeiros que a gente recebeu, como vocês veem aqui, tinha de 45 a 60 segundos, no máximo 1 minuto de duração. Porém, a gente tem outros terremotos aí que tem mais de 1 minuto e 30 de duração. E além disso, também o diâmetro deles, a área que o terremoto acontece, é a maior, até 100 metros de diâmetro. Eles causam de 50 a 65% de dano a estruturas. E eles têm também 40% de chances de destruir qualquer estrutura no primeiro, segundo ou terceiro círculo de tempestade. Basicamente, então, a partir de agora, não tem por que a Epic Games segurar mais esses terremotos acontecendo no mapa. E você pode acabar sentindo ele em qualquer local que você se encontra. Coisa que, coincidência ou não, a gente já viu acontecer aí em finais de outras temporadas. Por exemplo, em uma temporada polêmica, se não me engano, foi lá no capítulo 1, temporada 4 ou 5, não tenho certeza, quando começaram a cair meteoros no mapa do jogo. Eles caíam de vez em quando, era um evento raro, era até bacana quando acontecia. Porém, no fim da temporada, eles caíam direto, destruíam estruturas, jogadores morriam de dano de queda e ficavam muito irritados por isso. Então sim, provavelmente a gente deve estar vendo a Epic Games pegar um pouco mais pesado nos terremotos agora. Quem gosta dos terremotos, legal, quem não gosta, provavelmente pode ter algum tipo de confusão aí no final dessa temporada. Bom, basicamente então, essas daí foram todas as últimas novidades e informações acontecendo. Assim que a Epic Games liberar qualquer novidade ou até mesmo um novo teaser da temporada 2 do capítulo 3, eu vou fazer um novo vídeo pra vocês aqui no canal. Pra não perder nenhum detalhe, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!